O princípio da insignificância e o crime de violência contra inferior. É possível a sua aplicação? O crime de violência contra inferior está previsto no artigo 175 do Código Penal Militar que estabelece praticar violência contra inferior. A pena é de detenção de três meses a um ano. O resultado mais grave está previsto no parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa atendendo-se quando for o caso ao disposto no artigo 159. Conforme podemos verificar, a pena prevista abstratamente é de detenção de três meses a um ano. Embora pelo patamar seja considerada uma infração penal de menor potencial ofensivo, a Lei nº 9.099 não pode ser aplicada para este crime, visto que existe vedação expressa contida na própria lei, agora no seu artigo 90A. Então, os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099 não poderão ser aplicados, a saber, a composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que é o denominado sursis processual. Mas e com relação ao princípio da insignificância? Ele pode ser aplicado a este crime? A resposta é negativa. No julgamento do habeas corpus 137741, no agravo regimental do Rio Grande do Sul, ficou decidido pela primeira turma do SPF, cuja relatoria foi da ministra Rosa Weber, e esse julgado pode ser conferido através da leitura do informativo 945, que não se aplica o princípio da insignificância ao crime militar de violência contra inferior. De acordo com o entendimento da ministra, os bens jurídicos tutelados por este tipo penal militar são a autoridade e disciplina militares. A proteção principal não é da vítima que sofre a violência, e sim da própria instituição militar, que vê nessa conduta uma grave afronta aos princípios basilares das Forças Armadas. Assim, tem-se por inaplicável a insignificância em crime de importante grau de reprovabilidade no meio castrense. Aliás, a aplicação em si do princípio da insignificância em sede castrense é extremamente controvertida. Aliás, a aplicação em sede castrense é extremamente controvertida.